Eu já fui homenageada na Câmara Municipal como cidadã farropilhense, fui vereadora ativa durante oito anos, fui homenageada em Porto Alegre no Poder Legislativo, recebi o Quiquito Flores, teve a honra de estar em Porto Alegre com uma equipe de farropilha. Então, para mim sempre foi uma honra estar presente nos momentos onde a história de farropilha apareceu. Eu teve a honra de ser escolhida na área da saúde, a qual sempre foi a minha profissão, ser escolhida entre sete mais do Estado, que isso me deixou com muita honra e dizer que a gente foi alguém na vida em farropilha, com certeza. Se eu fui escolhida e farropilha, como na época, com certeza foi a doutora Renata que representa a mulher farropilhense, com o acordo com o prefeito municipal, há dois anos atrás, então isso eu acho que eu representei toda a mulher de farropilha, a qual eu quero cumprimentar todas, de todas as entidades. e aonde, aonde e como eu conquistei o povo de farropilha, como nos arredores, e em especial as mulheres, que é aonde a gente representa a maioria ainda hoje. Na minha idade, com 77 anos, eu sou muito feliz de estar aqui e ser convidada para explicar um pouquinho sobre a vida e por que. Por que que eu fui convidada no dia, na semana, no mês da mulher farropilhense. Eu trabalhei 51 anos no hospital Sibeli, enfermeira, diretora, administradora, tesoureira, farmácia. Não tinha trabalho naquela época, o que a pessoa não tinha que fazer. E eu fui, com certeza, o meu povo sabe, uma patalhadora, uma guerreira ao lado do meu paciente, daquele mais necessitado, que ao leito, muitas vezes, queriam um ar de sorriso de alguém. E esse alguém sempre fui eu. Claro, eu tive um dono do hospital chamado Dr. Jaime, que todo mundo sabe, o meu povo de farropilha sabe, quem foi Dr. Jaime, na sua administração, construiu o hospital Sibeli, deixou alegado um nome que hoje, por onde a gente passa, não só em farropilha, o povo tem saudade do médico Dr. Jaime. Em nome dele, eu quero agradecer ao meu trabalho, porque eu cheguei, porque eu conquistei farropilha, em especial, então, já que eu estou representando a mulher farropilhense. Na época, na época, eu tinha que fazer tudo, e nós tínhamos que fazer. Toda mulher tinha que trabalhar em todas as áreas. Agora, o que falta hoje em dia, eu acho que essas mulheres, essas senhoras, falam muito de hoje, porque falta e faltaria, acho que está faltando realmente, é mulher historiadora, que sabe, no fundo, aonde, como começou uma área da saúde, ou a mulher farropilhense. É um projeto da mulher farropilhense, que eu, como vereadora, ajudei a aprovar o projeto. Autora do projeto, então, a doutora vereadora, doutora Marlene Feltrin, Então, é um projeto para conquistar, ser aprovado o projeto da mulher farropilhense, que é dia 18 de março. Por isso, nós estamos, assim, festejando, cada vez mais, do dia 8 ao dia 18, Essas secretárias, que eu acho, assim, um importantíssimo trabalho delas, que elas são incansáveis mulheres, que conquistaram um trabalho durante esses dias, incansávelmente. Não tem como dizer muito obrigado pelo trabalho do dia 8 ao dia 18, que é o dia da mulher para o encerramento. Mas eu, sobre a minha passagem de farropilheta, onde eu vim, eu vim de Alta Feliz, nasci no município de Docaí, no dia 13 de julho de 1934. Meu pai, Reinaldo Miller, minha mãe, Frida Lamp Miller, em nome dela, minha saudosa mãe, Eu quero cumprimentar todas as mulheres. Na verdade, a gente tem que saber que o coração é o que manda na gente. É o coração de mãe, minha mãe. Mas em nome dela, todas as minhas irmãs, mães, todos os meus familiares, toda a família farropilhense que me conhecem, conheceram, dentro do hospital, fora do hospital, no momento mais necessário, como já falei. Eu acho que hoje em dia, falta um pouquinho daquela parte carismática. Não quero dizer que não tem, tem. Mas que na época, tu mesma tinha que fazer o teu nome. Hoje o nome é feito. E quando se tornava, se apresentava um dia, uma noite de trabalho, eu trabalhava. Tanto no bloco cirúrgico, que há 32 anos eu era auxiliar direto no bloco cirúrgico, a saúde de farropilha. Eu instituí também a saúde dentro do circo operário, há mais de 50 anos, os primeiros, não, 50, mais de 35 anos, fizemos a história do circo operário, se tem saúde lá dentro, porque eu levei os primeiros médicos do Hospital Sibeli, na verdade, lá dentro, junto, e fizemos lá a história da saúde de todas as áreas, o cardiologista, o clínico, o primeiro dentista, enfim, após não tinha mais suficiente o lugar, ia sair um restaurante, um circo operário, aí foi alugado o prédio, onde hoje é a Rádio Viva, e tem o escritório, então, da Unimed. E aí tem até fotos onde foi cortada a fita, eu com o secretário da saúde na época, para instalar toda aquela área da saúde dentro daquele prédio. Se depois, então, os médicos quiseram atender mais nos consultórios, mas ela foi instituída a saúde, a saúde do posto de saúde, também da Prefeitura de Alta Feliz, eu fiz por telefone. Portanto, quando houve uma homenagem para mim, há dois anos atrás, quando eu fui homenageada em Porto Alegre, e as rádios locais aqui, transmitiram, e Alta Feliz se manifestou, na verdade, e disse, Geni, muito obrigado pelo que você fez por nós, porque eu organizei o posto de saúde de Alta Feliz por telefone. Faz isso, faz aquilo, e depois, no momento mais necessário, vim me buscar. Então, são histórias que ficam na memória da gente, são histórias, apenas é o começo da história que a gente passou, madrugadas trabalhando ao lado dos leitos, cirurgia, buscando pacientes em casa, recebendo assedentados em todos os momentos, toda hora chegando assedentados, naquele tempo, as nossas estradas, era só chão batido, enfim, mas tudo, tudo nós atendemos com coração aberto, uma porta aberta para o nosso povo de Farropilha.